Olá, queridos! Tudo bem? Essa questão está dizendo que esse ângulo é igual a esse ângulo, esse lado vale x, esse pedaço vale m, esse pedaço vale m, n e m, e ele quer que você calcule x em função de m e n. Vamos nessa? Sem mais delongas, vamos logo à resolução, mas antes eu queria te pedir para você dar o like, se inscrever no canal e acionar esse sininho. Esse sininho não está avisando para você que toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo aqui no canal. Matemática de qualidade chegando até você. Vem comigo? Essa solução é uma solução bonita, inclusive, sabe, cara? Eu gosto muito dessa solução. Eu me afeiçoo muito ela. Primeira coisa, dentre tantas maneiras que eu posso mostrar qual é a medida dessa hipotenusa aqui, porque ele não forneceu, ele só forneceu aqui o x, o n e o m. Essa hipotenusa que eu chamei de A, ele não forneceu. Bom, dentre tantas que você pode fazer, eu vou traçar uma reta perpendicular passando por aqui. E o motivo é simples. Sempre que você tem uma bissetriz, cara, isso aqui é de bom tom ser feito, sabe qual é? Você vai chegar aqui e vai traçar uma... Fazendo isso, olha o que aconteceu. Esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo, porque ele tem um ângulo teta, o outro também tem. Ele tem um ângulo de 90, o outro também tem. Esse cara tem uma hipotenusa, tanto de cá quanto de cá. Eles são triângulos congruentes. E aí, se você diz que daqui até aqui vale N, aqui eu também posso dizer que vale N com toda certeza. Pô, aqui esse ângulo para cá também vai ser de 90 graus. Pô, show de bola. Com isso, acho que eu consigo fazer uma proporção, já que esses dois triângulos são semelhantes. Mas que triângulos? Esse triângulo aqui, que eu estou pontilhando aqui, esse triângulo, e aí eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E, por exemplo, eu vou dizer assim, o triângulo, vamos colocar aqui, CDE, é semelhante ao triângulo grandão, que é o triângulo ABC. O símbolo de semelhança é esse tio aqui, parece um tio, né, cara? É o triângulo ABC. Mas por que eles são semelhantes, Cristiano? Me diz aí por que eles são semelhantes. O fato deles serem semelhantes se dá porque aqui tem um ângulo de 90 e esse ângulo, eu vou chamar esse ângulo de beta, por exemplo. Então, o triângulo CED tem um ângulo de 90 e um ângulo beta. E o triângulo ABC tem um ângulo de 90 e também tem um ângulo beta. Ou seja, se eles possuem os mesmos ângulos, cara, eles são semelhantes, né, cara? Com toda certeza. Olha só para o triângulo pequenininho e depois olha só para o triângulo grandão. Então, no triângulo grandão, ABC, nesse triângulo. O cateto oposto ao ângulo beta é o X no triângulo ABC, tá vendo? Tá bom? Ó, oposto ao ângulo beta é o X. Deixa eu me colocar aqui. X sobre... No triângulo pequenininho, CED, oposto ao ângulo beta é esse lado, que vale N. Vamos colocar aqui. Isso vai ter que ser igual a quem? Bom, vamos fazer agora a proporção com outros lados, né, cara? Eu comecei do triângulo grandão para o triângulo pequenininho. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa dele é A. Opa, beleza. A hipotenusa dele é A. Show de bola. E nesse triângulo pequenininho, CED, a hipotenusa dele é M. Vale muito a pena também você dar uma olhada. Eu ainda não fiz isso no canal, mas pretendo fazer. Vale muito a pena você dar uma olhada numa parte chamada Lei das Bicetrizes Internas, que infelizmente está sendo esquecida pelas escolas, cara. Isso me dá um desgosto muito grande. Muitas coisas estão sendo esquecidas pelo ensino fundamental nas escolas, porque não cai no Enem, porque não cai ali, porque não cai aqui, sabe? E o Enem dita, o que a gente tem que dar aula, sabe? É muito chato isso. Mas isso é para outra hora. Mas depois a gente fala sobre Lei das Bicetrizes Internas. Eu vou pegar esse N que está dividindo e vou passar para lá multiplicando. Então, X vai ser igual. Vamos pegar esse cara aqui, melhor dizendo, o M passar para cá e vamos colocar assim. A é igual a M vezes X sobre N. Bem, agora, já que eu tenho essa hipotenusa A e esse cateto X e esse cateto que vale M mais N, né, cara? M mais N, eu vou jogar no Teorema de Pitágoras, né, cara? Então, vamos colocar aqui, ó. Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, é o A, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou colocar aqui X ao quadrado mais esse outro cara aqui, que é o M mais N elevado ao quadrado. entretanto, esse A eu posso substituir por MX sobre N, né, cara? Tá vendo? O A é igual a MX sobre N e é o que eu vou fazer. Como ele está elevado ao quadrado, eu já vou elevar ao quadrado o M, o X e o N, tá bom? Então, vamos colocar aqui M ao quadrado vezes X ao quadrado sobre N ao quadrado. Esse X ao quadrado, eu vou passar para o lado de lá, tá bom? Aí vai ficar assim, menos X ao quadrado que é igual a M mais N. Eu vou te pedir uma gentileza, cara, não eleva, não faz aquele quadrado do primeiro umas duas vezes o primeiro vezes o segundo, ainda não, tá bom? Talvez a gente consiga melhorar isso. Como é que eu tiro o MMC aqui, Cristiano? Pô, você pode colocar o 1 aqui, ó, você pode colocar o 1 aqui e o MMC entre 1 e N ao quadrado vai ser o próprio N ao quadrado. Então, aqui vai ficar N ao quadrado por N ao quadrado que dá N ao quadrado por 1 que vai dar N ao quadrado e N ao quadrado por 1 de novo que vai dar N ao quadrado. Vamos, então, multiplicar lá em cima agora? 1 vezes M ao quadrado X ao quadrado Vou repetir a expressão. Vem comigo. M ao quadrado show de bola X ao quadrado Aqui, N ao quadrado vezes X ao quadrado Então, vamos colocar aqui menos X ao quadrado vezes N ao quadrado Essa seta ficou tão feia, cara, deixa eu melhorar um pouquinho Muito bem Agora, do outro lado vai ficar N ao quadrado vamos colocar aqui que multiplica M mais N elevado ao quadrado Eu não sei se você já notou, cara se a sua álgebra está em dia Eu tenho certeza que está Se não estiver tem um monte de vídeo aqui tem uma playlist maneiríssima no canal falando de fatoração falando de produtos notáveis muita coisa, inclusive Aqui, o X ao quadrado aparece aqui e aqui Logo, eu posso dizer que o que está depois dessa setinha aqui MX ao quadrado menos X ao quadrado eu posso colocar o X ao quadrado em evidência E é isso que eu vou fazer Vou até colocar aqui nesse canto X ao quadrado em evidência Vai sobrar então M ao quadrado menos N ao quadrado Beleza? M ao quadrado menos N ao quadrado E isso vai ser igual a N ao quadrado vezes M mais N elevado ao quadrado Vamos lá M ao quadrado menos N ao quadrado é uma diferença de quadrados e quando há uma diferença de quadrados você pode transformar aquilo no produto da soma pela diferença Ou seja M ao quadrado menos N ao quadrado Dá uma olhadinha vê se a sua álgebra está em dia se não tiver a gente coloca isso lá naquela turística que eu te falei Você pode escrever aquilo da seguinte maneira X ao quadrado é igual a M mais N vezes M menos N Peraí Cristiano não entendi Fala de novo Vamos lá X ao quadrado perdão M ao quadrado menos N ao quadrado é o mesmo que escrever M mais N vezes M menos N Isso é uma Nós chamamos isso de fatoração de uma diferença de quadrados Pô Cristiano Então se eu fizer assim por exemplo A ao quadrado menos B ao quadrado Isso aqui vai ser igual a A mais B vezes A menos B Com toda certeza Olha o que eu tenho do outro lado Eu tenho N ao quadrado vamos colocar aqui Eu tenho esse N ao quadrado E além disso eu tenho esse M mais N ao quadrado M mais N ao quadrado eu posso escrever como sendo M mais N vamos colocar aqui multiplicando o próprio M mais N E aí cara como esse M mais N tem dos dois lados olha o que eu posso fazer Eu posso cortar Pô show de bola Esse M menos N eu vou passar para cá dividindo Olha como é que já está tomando forma isso né cara Então vamos ficar assim X ao quadrado que é igual N ao quadrado vezes M mais N vamos colocar aqui N ao quadrado vezes M mais N Esse M menos N eu passei para lá dividindo Agora o que nos resta é passar o cara que está lá X ao quadrado raiz quadrado para o lado de cá Vamos nessa? Então ficamos assim X é igual a raiz quadrada de N ao quadrado vezes M mais N sobre M menos N Tudo isso tem uma raiz quadrada aqui em cima dele Mas espera aí cara O M mais N e o M menos N não Mas o N ao quadrado ele pode sair da raiz cara E quando eu tiro ele da raiz qual é a raiz quadrada de N ao quadrado? É o próprio N Então vamos colocar aqui N Vamos colocar a raiz aqui Bonitinho maneiro fofinho como você merece né cara E aqui nós vamos colocar M mais N sobre M menos N E está aí Esse é o valor de X em função de M e N Show de bola né Vamos fazer o seguinte cara Tira o print do quadrado e eu vou colocar no lugar do M e N valores para a gente fazer através dessa fórmula que a gente chegou à conclusão um exercício Olha lá então como é que vai ficar o valor de X né cara A formulazinha que nós vimos foi X igual a N raiz quadrada de M mais N deixa eu colocar isso aqui melhor né cara M mais N sobre M menos N vamos colocar aqui assim onde quem é M e quem é N Cristiano vamos relembrar aí comigo cara show de bola vamos lá esse cara aqui seria o nosso N e esse aqui seria o nosso M então vamos substituir lá para encontrar o valor de X olha substituindo aqui como é que vai ficar esse cara aqui é o N 2 então vamos colocar então vamos colocar aqui 8 aqui em cima e 4 aqui embaixo 8 dividido por 4 vai dar 2 então está aí 2 raiz de 2 esse é o valor de X né cara esse X aqui vai valer 2 raiz de 2 uma outra solução também para esse tipo de questão cara é uma coisa chamada arco dupla tangente de 2 teta a tangente de 2 alfa tangente do dobro de um ângulo mas isso é papo para uma próxima aula até lá